O Tchurinque acabou de entrar no lugar do Vildo Ferraz, o argentino, já cobrado, Ferreirinha, vai pro fundo, bateu pro gol, é, Verdol, uma outra configuração, o jogo fica mais tenso, bola dominada com o Alisson, Alisson devolve no Ferreira, de novo, Ferreirinha pra cima da marcação do Matias Vinha, olha só o Ferreirinha, ele realmente faz salseiro quando entra no futebol na Globo, aqui a emoção, estomazil, azia, queimazil, corta, tira dali, Marcos Rocha, agora volta na direita com o Ferreirinha, Ferreirinha tocou mais atrás do Jean-Pierre, direita pro Ferreirinha, o Alisson que tá de lateral agora, Ferreirinha vai pra cima da marcação do Vinha, limpou a jogada, foi no fundo, cruzou, aí o Alisson que agora tá jogando de lateral, 32 do segundo tempo, vamos pra parte final do jogo, Jean-Pierre, Ferreirinha, aí domina o Ferreira, vai pra cima da marcação do Matias Vinha, pressionante 1x0, jogando mais uma vez na Arena do Grêmio, bora pro Ferreirinha, Matias Vinha marcando, Ferreirinha tocou pro Alisson, deu né, faz diferença nesse final, Ferreirinha pro Alisson, Ferreirinha, Ferreirinha tem a marcação do Matias Vinha, ele vai pra cima da marcação, livrou de dois o Ferreirinha, tenta, bora pro Matheus Henrique, devolveu na direita pro Ferreira, Ferreira foi no fundo, cruzamento, subiu o Paulo Miranda, bora, passou, tchurim, Matheus Henrique vai levando, você vê que o tchurim e o Diego Souza estão na área, o Tassiano também vai, se apresenta lá, mas no Matheus, Matheus devolveu no Ferreirinha, vai pra cima da marcação do Danilo, tenta chegar no fundo, mas perderam, e a recuperação do Grêmio, Ferreirinha, tocou no meio, boa bola em profundidade, Tassiano vai, Wanderson pro Ferreira, Ferreira tentou pro Matheus Henrique, domina, tenta chegar no fundo, não dá, dá uma pisadinha, mas todas as modificações, e vem Grêmio de novo, tchurim vai lá pra área, Diego Souza também, Ferreirinha, o Palmeiras vai vencendo com o gol do Gustavo Gomes no primeiro tempo de cabeça, Ferreirinha, olha o Matheus Henrique dominando, tentou a jogada pro Ferreirinha, dominou, levou pra esquerda, bateu pro gol, Ferreirinha, tem o Wanderson aberto, Ferreirinha, dá aquela pedaladinha, a bola chegar na ponta direita com o Ferreira, e o Vinha vai pra cima da marcação, Ferreirinha, tome cruzamento, alto, Ferreirinha, tentou o drible, Ferreirinha levou, pé esquerdo, levantou, tchurim, de cabeça, na direita o Ferreira, o Palmeiras conseguiu melhorar a marcação ali, do lado esquerdo no apoio ao Vinha, o Danilo na marcação, Ferreirinha dominou, e tome bola levantada, Kahneman tentou pra trás, Matias Vinha, roubada de bola do Ferreirinha, lateral pro